Olá pessoal, estamos de volta com mesa posta e hoje eu vou ensinar bem fácil de fazer bolo de laranja. Vamos começar? No liquidificador a gente vamos colocar os ovos, o óleo, o açúcar e por último a laranja. E bater por dois minutinhos. Agora nós vamos colocar nossa mistura na vasilha e aos poucos a farinha e misturando muito bem. Por último fermento e mexer novamente. Aqui eu coloquei em uma forno untada com manteiga e farinha e agora eu vou levar ao forno por 40 minutos. Em outra vasilha a gente vai acrescentar duas laranjas e oito colheres de açúcar. Mexa bem para misturar os ingredientes e reserve. Aqui o nosso bolo já está pronto, eu vou retirar e deixar esfriar. Bom pessoal, a gente vai colocar calda, espalhando bem para o bolo ficar bem molhadinho. Agora nós vamos dar uma cortadinha para vocês verem como que ficou pessoal. Ficou bem macio. Olha só pessoal, que delícia. Bom pessoal, esse é o nosso resultado final do bolo. Eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, dá um joinha, se inscreva no canal e até a próxima. Pessoal, ficou uma delícia. Tchau! 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 Tchau!